Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks 18K no pescoço, de Eco e Nike Shock Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juju, é o bonde da Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull É o bonde da Juju, aos manos só de Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull O bonde da Juju, tá de Eco, tá de Oakley Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Os mano de Mark Eco, as mina de Eco Red Pra completar o Visu, ao bonde de Juliette Tem a Fire e a Sred, a Penny e a Ruby Ao bonde da Juliette, tá passando por aqui Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Oakley, neguinho Porra, porra, nós soporta a Oakley Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks 18K no pescoço, de Eco e Nike Shock Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Ocle É o bonde da Ocle, neguinho Eles gostam de desfilarem por aí com tênis que custam mais de 500 reais Óculos que custam mais de 1500 reais e correntes de ouro no peço